Oi minha lindona, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te apresentar 10 produtos que eu só não jogo fora porque eu gastei meu dinheirinho É um vídeo diferente de vídeo de reprovados Esses produtos aqui, mesmo depois eu não gostar deles ou deles terem feito, tipo, não cumprirem com o papel deles Eu continuo usando porque a gente não tem muita coisa e o que a gente tem a gente comprou com o nosso dinheirinho suado Então dói pensar em jogar fora Então mesmo assim eu continuo usando Se tu gostou dessa ideia de vídeo já deixa teu like pra mim e se inscreve E me conta aqui embaixo qual produto que tu comprou, não gostou, mas continua usando só porque gastou teu dinheirinho nele Ok? Então vamos comigo! Os batons líquidos da Natura Aquarela Esses batons aqui foram muito decepcionantes Já tem vídeo aqui no canal falando deles, é uma resenha completinha Não vou me estender muito aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas eu não gostei deles, eu não gostei da textura, eu não gostei das cores Mas eu continuo usando porque, né, a gente gastou dinheiro Eles custaram carinho na época, acho que foi vinte e poucos reais Então eu tento dar meu jeito Eu coloco eles e aplico um gloss por cima, coloco outra cor de batom Continuo usando, né, pra não botar fora Porque a gente tem dó Então esses aqui são os primeiros O fixador de sombras, potencializador nude da Super Gloss Não é ele em específico É o potencializador de sombras, que é um produto que eu não uso Praticamente, eu quase não uso Então eu não sei nem porque que eu comprei Mas como eu comprei, né, eu tenho que usar Então eu uso ele, tipo, quando eu quero fazer uma pálpebra à luz Ou quando eu quero dar uma clareadinha na entradinha da pálpebra Então eu uso esse produto aqui Mas não é um produto, assim, que se eu pensasse novamente eu compraria Não é um item de primeira necessidade, na minha opinião Porque normalmente a gente faz o recorte da sobrancelha E já usa o corretivo, que já serve logo como potencializador de sombras E eu acho esses potencializadores aqui Normalmente os nudes, eu acho eles com uma cor um pouquinho escura Então pro meu tom de pele não dá muito certo E o branco eu não gosto porque o branco pode estourar Então não fica um aspecto muito legal A água micelar da Avon Bom, a primeira coisa que já aconteceu com essa água O dia que ela chegou aqui em casa Foi que ela veio por aqui, assim Eu não sei se vazou, não sei se é a quantidade que vem Mas é um produto que eu tô usando Mas não vejo diferença nenhuma Eu tô usando porque tá aqui, né Tipo, eu comprei Mas eu não vi diferença Eu não senti que ela limpou muito a minha pele, assim E eu não tenho muito costume de usar água micelar Então não sei nem porque que comprei Comprei porque é impulso, né Mas tá aqui, a gente tem que usar Esse lápis preto aqui da Avon Eu não tenho mais o costume de usar eles como eu usava antigamente Então, antigamente eu usava muito, muito, muito lápis Tipo, eu não conhecia esses lápis retráteis Então eu usava bastante esses aqui Que é aquele normalzinho de apontar, enfim Só que eu acho que ele é um pouco Ele é muito mais seco E o lápis retrátil é mais fácil até de passar Então eu tenho optado por usar o outro Só que esse aqui Tipo, se vem numa promoção na Avon Eu não consigo, tipo, pensar Nossa, eu já tenho uns 5, 6 lápis desses Vou lá e compro Ah, tá 3,99, tá baratinho Vou lá e compro Então eu acho que eu tenho uns 5 lápis desses assim E quase não uso Então, tipo, como eu tenho ali Eu tenho que começar a usar Eu uso pra fazer base de sombra Eu uso às vezes pra dar uma preenchidinha nos cílios Então eu tenho usado esses lápis pra isso Mas não é um produto, assim, que eu diga que É super de primeira necessidade Eu quase não tenho mais o costume de usar Se eu tivesse como era antigamente Era diferente Esse iluminador da Tracta aqui Eu comprei ele o ano passado Retrasado Ele é um iluminador facial cremoso Só que eu não me adaptei a usar ele como iluminador Usar tipo aqui, assim, depois da base Eu não consegui porque eu achei que ele manchou a minha base Ele deixou a minha pele manchada Ele não iluminou porcaria nenhuma Então, é um produto que eu tenho usado ele Tentei encontrar outras formas de usar pra não botar fora realmente Eu uso ele como um batonzinho Eu uso ele como sombra Tipo, quando eu não quero fazer nada Eu faço um somadinho marrom E dou umas batidinhas com ele no cantinho interno Mas como iluminador Eu não consegui usar realmente É um produto que... Esse aqui andou ali pra ir pro lixo Porque eu não encontrei formas de usar ele Assim que eu gostasse mesmo Como iluminador Então, eu tenho usado ele como outros Mas de outros jeitos Então, o único jeito que eu consigo usar ele Não foi como iluminador Esse aqui é o Primer Glow Radiance Luminosidade Imediata da Natura Eu não consegui usar ele como primer Porque eu não sinto resultado nele como primer Ele tem um iluminado bonito Posso dizer que é bem bonito o iluminado dele Deixa eu tentar mostrar pra vocês Meu Deus do céu, que cagada Só que não uso quase o produto Vai botar fora Olha Ele dá uma leve iluminada Dourada, assim, na pele E eu não tenho... Eu não tenho usado Eu não consegui usar ele, assim, como... Como primer Porque eu achei que ele deixa a pele muito seca Muito repuxada E não dá um efeito, assim, tipo... Nossa! Igual eu tenho visto Aquele, os BT Glow Da Bruna Tavares, né? Ele deixa a pele muito seca Bem ressecada, assim Então, eu acho que pra quem tem pele oleosa Quem sabe ele dê certo Só que é um produto que... Joguei meu dinheiro fora, realmente Mas eu tenho usado ele, né? Pra não... Porque senão eu vou perder... Bom, tá cheio o negócio Tá cheio Eu tenho usado ele mais como assim Pra iluminar o colo Se eu quero iluminar um pouco aqui Pra dar até uma bronzeada Às vezes na pele eu uso ele Mas é quase imperceptível O bronzeado que ele dá O glow que ele dá Então, não vi muito glow no produto Tenho usado, né? Pra não botar fora Essa é aquela base mousse da Avon Não é uma base que me deixou assim Nossa! É, já foi bem antiga É um lançamento bem antigo deles E esse é um produto que realmente Eu uso mesmo pra não botar fora Porque eu não gostei muito da textura Essa textura de mousse Eu achei muito seca Deixa a pele muito ressecada Eu não gostei muito Então, eu tenho usado ela mais assim No dia a dia Ou quando eu quero sair Rapidinho Pega e passa ela assim Com bastante hidratante por baixo Que eu acho que é o único jeito Que dá certo A minha cor É a cor beige claro Já que estamos falando de base Vamos continuar falando de base Essa aqui é a base da Natura Faces A minha cor é a cor claro 20 Já fiz resenha aqui no canal Resenha não Fiz um vídeo testando essa base aqui É uma... Ela não é porcaria Ela não dura Ela transfere Ela derrete na água Ela não pigmenta direito Ela deixa tudo manchado Mas eu uso ela E por cima Eu taco um pó da Natura Que eu tenho ali Que ele dá um pouquinho de cobertura E é o único jeito Que eu consegui encontrar Pra usar essa base Pra não botar fora Realmente Esse é um produto Que foi reprovado E eu continuo usando Tô... Acho que já deve estar Até na metadezinha Aqui em cima Mas é... Eu uso ela tipo Principalmente porque Ela tem fator de proteção solar Então eu uso pra... Pra trabalhar ali Ou... Tipo, passo de manhã Ela assim Quando eu quero Uma cobertura Micro cobertura É muito, 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 muito Menos cobertura Do que o BB Cream Diz aqui que é cobertura Extra leve Só que eu acho que é... Não dá nem pra dizer Que tem cobertura de base Isso aqui Mas eu tenho usado ela Bastante Pra ver se eu gasto Uma vez Pra tirar daqui da penteadeira Junto com essa base Eu comprei o corretivo Que vinha também Na verdade era uma promoção Que comprava Não ganhava outro Sei lá eu Como é que funcionava Comprei pra testar Também comprei na cor Claro 20 E... Ele não é um produto ruim No vídeo até mostra Dá pra vocês ver Que ele é um produto Tem uma cobertura Bem legalzinha assim Só que eu tenho outros Corretivos muito melhores E até quem sabe Mais baratos do que ele Então ele eu tenho usado Só pra não... Pra não... Não me desfazer mesmo Assim eu uso também No dia a dia Esse aqui é o último Produtinho Até que enfim Mas é um produto Que eu não gostei Não gostei do cheiro Ele diz aqui Que ele tem cor Só que tipo É a mesma coisa Que tu pegar Molhar um tijolo E passar na cara Porque ele deixa A cara da gente laranja Só que como eu tô Com pouco protetor solar Eu pego e passo ele Porque ele tem O fator proteção 50 Que é um fator bem alto Assim eu gosto bastante De protetores Com fator de proteção alta Por causa das minhas manchas Então é um produto Que eu tenho usado Só que ele fica Essa aqui é a cor mais clara Que tem E pra mim Fica super escuro Fica um tom Alaranjado E não Não fica nada legal Mas como quase ninguém Me vê Quando eu passo protetor Tipo pra ir trabalhar Eu passo mesmo assim É um produto Que eu não compraria novamente Eu acho que não vale a pena Ele não tem Uma cor bonita E fica com uma textura Bem estranha na pele Fica bem manchada Assim Mas pra mim Não botar fora A gente tá usando Não botar fora Ou não me desfazer Eu uso Principalmente por causa Do fator de proteção Então foram esses os produtos Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se tu gostou Dessa ideia de vídeo Já deixa teu like pra mim Comenta aqui embaixo Qual produto que você Só usa Porque você gastou Teu dinheirinho Teu rico dinheirinho nele Tá ok? Então Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau, tchau